E aí, Noah? Ai, caramba. Esse motorista é perigoso, mano. Ele é doido. Você vai fazer uma doação pra me ajudar, Noah? Será que eu vou conseguir comprar o meu carrinho? Não, vai comprar o nosso carro hoje, troca. Vai, 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 com certeza. Eu vou de carona de pantas, né? Vamos ver se eu gosto do carrinho. Cara, deu uma abençoada, hein? Pô, fiz 11 mil, mano, trabalhando aí no carrinho. Sério? Não, tô trabalhando desde cedo. Tima, foi uma grana boa, então. Quanto que você vai me ajudar, pai? Ah, vamos ver lá. Faltar, a gente, né? A gente engana essa parada aí. Vamos ver. O Coisinha falou que vai me dar 4 mil, rapaz. Eu tô feliz. Eu ia te dar 4, mas eu nem tenho 4 na mão, mano. Ah, vai do Pix, pai. O pai tem Pix, oxi. O que tá na minha mão, mano. Pode ser, pode ser. Lógico que ajuda, rapaz. Tá doido? Já ajuda demais. Uhul. Vai de perto, Nô. Vai que vai pro seu amor. Vocês conhecem essa empresa aí, Banda Alta? Como é que faz pra trabalhar nela? Depois vai ver aí mais pra frente. Ficina. Vai ser interessante, mano. Bravo, irmão. Você é incrível. Tamo junto. Bate aqui, bate aqui, ó. Essas coisas tem de mexer com os carros e tal. Você é top. Tamo junto. Manda pra nós também, Matui. Meus amigos... Caraca, vocês são incríveis. Vocês são os meus melhores amigos, pai. Na moral, papo reto. Vamos lá. E agora? A gente vai esperar a Bettina pra ela me ajudar também? E agora? Será que ela vai voltar? Vamos esperar ela aqui, ó. Chega aqui. Bettina. Bettina, aonde você vai com esse moço taxista? Ó, pergunta se aquele moço ali chama Tiwigão. Aquele que tá ali em cima, ali, ó. Ah, ele é de presa ali? É, perguntou. Como é que é seu nome, pai? Se for Tiwigão, fala pra ele vir aqui. Ô, nem ele não, mano. Oi. Oi. Que nada. Mara branca, Bettina. Oi. É unha de gel. Para disso. Um. Deixa eu ver essa unha. É unha de gel. Tá maluca, como é que você faz pra limpar o bumbum depois do cocô com essa unha aí? Cara, a gente não faz essas coisas. Você não faz cocô, não? Não. Oxi. Não, ela é perfeita, irmão. Nossa. Ô, Maia. Ô, Maia. Ô, Bettina. Você vai me ajudar com valores? Vou. É incrível também, viu? Acho que ele vai conseguir comprar o nosso carrinho agora. Quanto que você tá aí? Tô com 10 mil. Não, você não tá com 10 mil. Não, você não tá com 10 mil. Não tá faltando 5? Como é que tá com 10 mil? Ah, eu tô com... Ah, não. Já tenho, já tenho, já tenho. Não, mas tá sobrando quanto? Tô com 13 mil. O carro é 13 mil. Qual o total que você tem? 13 mil. Na mão? Na mão e no banco? Ah, eu tenho o do banco ainda. Ih, senhor. Eu tô com a grana já, rapaz. Vambora. Vambora. Esqueci do banco. Achei que tava somando junto. O que você tem no banco? Rapaziada, vocês vão trocar de cabelo agora? Não, nós acabamos agora. Acabamos agora. Vai, irmão. O Ana vai viver agora um pouco. Não. Quanto? Quanto que você tem no banco? Eu tenho 5 mil. E 13 na mão? Isso. É, vai sobrar uns 2 mil pra ele. Será que eu consigo viver? Vou te ajudar a comer um pouquinho. Obrigado. Qual que é o seu passaporte? Deixa eu ver. Eu sou meio dislexo. Tá vendo? Ela do coração bom. Melhor, você tem 13 na mão, né? 11 e 0 e 7. Não, melhor. Você tem 13 na mão, né? É, só completa os 15 da mão dele, que ele vai precisar de dinheiro na mão pra comprar lá com o funcionário. Vem aqui. Vai me levar lá? Levo. Vamos lá também, pessoal. Vocês têm carro. A gente vai comprar nos carros agora, tropa. Tem 15 na mão, né? Isso. Obrigado, Betina. Você é incrível também, viu? Vocês são os melhores amigos, viu? Bate aqui, Betina. Bate aqui. É nóis. Tamo junto. É nóis. Vamos lá. Qual que é o seu carrinho? Ô. Esse aqui. Fala pro Felipe dar uma carona pra você. É. Vai me passando as dicas. Quanto que é pra arrumar o carro. Beleza. Vai me ensinar. Ah, pra arrumar o carro não é muito caro, não. Vale mais a pena, vamos por assim, ó. Se o seu carro estiver ficando ruim, de você ir na mecânica do que você pedir pra eles te ajudar, entendeu? Porque quando eles saem da mecânica, eles vão cobrar pela distância. Entendeu? Aham. Vamos por assim, ó. Das vezes, vamos ter 500, 200 e pouco, pneu, essas coisas assim. Entendi. Eita, pode ir. Espera, meu amigo. Ô, Noah. Espera o Noah. Ah, ele vai pegar carona lá. Aham. Tô emocionado, você acredita? É. Tô feliz. Betina. Betina. Meu Deus. Betina. Meu Deus. O que tá acontecendo? Não, ele tá no bagulho da por... Nossa Senhora. Meu Deus. Ô, Betina. Betina. Meu Deus. Betina. Caraca. Betina. Betina. Cadê ela, doido? Oi. Poxa, tá me ouvindo não? Ela não tá me ouvindo não, doido. Olá. Oi, pessoal. Oi. Muito prazer, magrarinho. Vocês são vendedores? Não. Não, não, não. Não, não, não. É tudo automatizado aqui. Cadê a minha amiga? Ela foi no banheiro? Ela tá pensando ali um pouco. Ela foi fazer uma coisinha rápida ali e já volta. Onde é que eu compro aqui? Aí, ó. Só acessar o... Usa o tablet aí, ó. Usa o tablet aí e vê o que que é. Oxi. Eita, caralho. Oxi. Ô, doido. Veio do além. Ah, é um robô. Ô, robô. Quero comprar um carro. Eu botei mesmo. Moço. Não é robô não, mano. Tô um magrelinho. Eita, bexiga. Eita, bexiga. O que tá acontecendo aqui, pai? Tá brotando a terra. Ei, moço. Oi, moço. Tudo bem? Muito prazer, magrelinho. Deixa eu ver aqui o tablet. Vamos ver o preço das coisas aqui, tropa. Ô, o pantão tá quase acabando, tá? O ponto tem o tablet aí. Tá dizendo que só tem quatro veículos disponíveis. É meu. Panto. Comprar. Vamos ver o pantão. Caraca, eu consegui escolher a cor? Comprar. Ah, não. Voltou. Pô, tá aí, pô. É no verde, magrelinho. É no verde. Comprei. Aê. Uhul. Maravilha, hein. Cadê a Betina agora? Caraca, que roubo. Eu compro o pantão por 5 mil. Ele vale 10 e pouco agora. Mata, bexiga. Puta roubo. Olha o imposto. Muito obrigado, meus amigos. Por vocês me ajudarem a realizar o meu sonho. Eu comprei o meu primeiro carro, pai. Tranquilo. Vocês são incríveis. Onde é que eu tiro ele aqui? Eu já quero dar um pinote, pai. Ah, você tem que tirar na garagem, né? Onde que você tirou um carro? Eu sei lá. Pra mim, eu já saí com ele daqui da conta aqui, ó. Mas peraí. Cadê minha amiga? Ela tá fazendo... É porque quando você compra, vem um caminhão daquele ali, tá ligado? Ele pega teu carro, leva teu carro lá pra garagem pra te esperar. Sim. Vamos ali fora ali. Vou esperar a Betina acabar de fazer cocô. Betina deve tá fazendo cocô no banheiro, tropa. Espera aí ela sair. Ô, Lipe. Opa. Espera a Betina, pai. Cadê ela? Tá fazendo cocô, eu acho. Vou esperar ela aqui, né? Não vou deixar ela aí sozinha. Cabeça de mosquita que tem cabeça de aeroporto. Deixa eu like, tropa. Compramos nosso primeiro carrinho, hein? A gente já vai tirar ele. Consegui. Eu tava esperando você pra te agradecer. Vamos lá pra mim tirar ele? Bora, Betina. Bora. Sexta-feira, pai. Betina, quem você tá falando no telefone? Quem você tá falando no telefone? Parente. Seu irmão? Uhum. Você como é que funciona ela não? Você vai ter que me ensinar. Tá, você vai vir aqui e aí você desce ali embaixo. Ah, gostei de tu, viu, Betina? Você é topo. Gostou? Gostei demais. Aí sim. Olha o casal, olha o casal. Oi, casal. Oi, casal. Boa noite. Boa noite. Vocês são incríveis, viu? Vocês combinam demais. É o gringo? Sou eu. Oi, gringo. Ah, eu sabia. Por que sou eu? É conheci pelo cabelo. Ah, obrigado. Tudo bem, pessoal? Tinha de linha branca. Caraca, que voz é. Não é gringo? Oh, mão da pova. Vou pegar meu carrinho que eu ganhei. Pode descer lá para você pegar. Dá a volta. Você gosta dele ou, Betina? Não, conheço. Eu conheço bastante gente na cidade. Ele é mó vozeirão, né? De homão, né? Ó, agora você vai descer aqui do meu carro e você vai entrar ali na garagem. Aonde? Aqui na frente mesmo. Não, não. Ó, vou te explicar. Você vai descer aqui. Vamos fazer cá. Aí você vai vir mais uma... Aqui. Aí você entra aí na garagem. Uma galinha é simpática, né, tropa? E agora, tropa? Não vai? Oxê, onde eu vim parar, tropa? Tá maluco? Olha onde eu vim parar, mano. Fala comigo, meu parceiro. Salve o Bruno Souza do Nascimento. Tamo junto. Mano, onde eu vim parar, parça? Eu vim parar aqui no aeroporto. Caraca! Deixa eu tentar falar com alguém aqui. Mano. Petina me ligou. Deixa eu atender ela aqui. Nossa, mano. Captura o microfone. Ela me atende. Poxa, vim parar aqui do nada, mano. Olha aqui. Vou mandar uma foto pra ela. Como é que eu tiro a foto aqui? Foto aqui, ó. Consegue vir pra fora? Tô aqui já. Caraca, ela chegou rápido, velho. Como é que ela chegou rápido aqui, pai? Aê, ela aqui. Oi, minha paixão. Oi, minha amiga. Tá me ouvindo? Ih, ah, já entendi o porquê que não tô ouvindo ela. É, isso caiu, tropa. Pera aí. Ai. Oi. Tu veio parar longe, hein? Você viu o que aconteceu comigo? Eita. Será que agora você consegue entrar lá? Eu acho que sim. Como é que você sabia que eu tava ali? Ó, agora eu vim entrar aqui. Eu tava lá em cima. Passou um carro por mim e eu achei que era você. Não era eu não. Caraca, olha só, a minha vida é uma aventura mesmo. Não é possível. Ó, eu vou te deixar lá na praça e eu vou... Você vai sair? Não, eu vou lá no hospital, eu vou resolver o negócio e vou ir dormir também. Tá, amanhã a gente vai fazer uma alta aventura. E o Limp, te chamou pra sair? Você vai dormir. Então eu vou te chamar, hein? Hoje não, amanhã. Outra hora. Amanhã. Oi! Meu Deus, você trouvê logo aí, hein? Não. Acelera, não dá nada. Só vai. Só vai embora. Só tô com medo dos cachorros, só isso. Eu também. Eu acho que o cachorro vai pegar nós, se você for correndo muito rápido. Fui. Meu Deus do céu, é um perigo, meu Deus. Não é possível. Não dá nada, relaxa. Magalindão é um bote, hein, tropa. Magalindão é um bote. Ai! É veloz furioso. Meu Deus, eu vou olhar pra dentro do carro, não é possível. Minha mente tá estranha. Ai! Quase me cai no buraco, você sentiu? Ai! Opa! Tá entregue. Meu Deus do céu! Eu acho melhor isso aí mesmo. Relaxa. Tá de boa, moça. Tchau, beijão. Eu tô estacionando. Se cuida, hein. O cachorro veio. Se cuida. Pera aqui. O cachorro veio. O cachorro veio. Peguei ela. Vamos lá ver o carrinho, tropa. Vamos lá ver o carrinho. Caraca, tropa. Ah, agora foi, pai. Agora não é foi. Ah lá, meu carrinho. Será que é o meu aquele ali, tropa? É o meu mesmo. É o meu mesmo. Eita, beijiga. Olha o nosso carrinho, tropinha. Tropinha. Então, meu parceiro, a parada é essa, fechou? Ó, a gente conquistou o nosso pantinho, meu parceiro. Vamos trabalhar pra deixar ele daquele jeitinho que você está ligado, né, mano? A buzininha do palhaço. Aquela corzinha azul. Aquela rodinha top. Aquele xenonzão. Aquele aerofólio aqui em cima aqui com os bagageiros, tá ligado? Pra quando vem a gatinha, nós chamar ela pra viajar, tá ligado, né, tropa? Vamos dar um panorama nele aqui. Vamos ver ele por dentro, como é que ele é. Olha só que bonitão o nosso carro, tropa. Zero quilômetro, pai. Cozininha tá padrão. Saímos com ele. Ai. Meu Deus do céu. Cadê? Nossa, tem um carro invisível aqui. Ixi, meu carro ficou invisível. Nossa senhora, meu carro ficou invisível, não é possível. Eu vou guardar ele, né, porque tá meio estranho isso aqui. Tá meio perigoso. Bora aqui, bora. Ele tá ali guardadinho. E é isso, mano, e é isso. Fechou? Tá, bora. Vamos aqui, ó. Tira o print. Aqui, ó, do magueirinho, do lado do carro. Vou sentar aqui, ó, né. Vai tirar um print, demorou? Vou sentar aqui do ladinho dele, certo? Vamos tirar um print, tropa. Me segue no Instagram. Fechou? Ó, vamos tirar um print. Me segue no Instagram. Marca lá nos seus stories lá o meu Instagram. E aí, depois que acabar a live aqui, eu vou repostar todo mundo lá nos stories. Fechou? Vai lá. Tira um printzão aí do magueirinho com o carrinho novo dele, meu parceiro. Fechou? É nóis, tropinha. Tira aquele printzão. É nóis. Tira o print aí com o celular. Depois posta nos stories. Me marca que eu vou repostar todo mundo lá. Fechou, minha tropinha? Me marca que eu vou repostar todo mundo lá. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau